Nas últimas décadas, muito tem se falado com relação a aquecimento global, buraco na camada de ozônio, preservação ambiental e ecológica. Dentro dessa temática, são diversos os debates e fóruns a respeito da proteção de mananciais hídricos, visando preservar os nossos ecossistemas e as nossas fontes de água, a fim de deixá-las para a posteridade. Embora tantas questões com relação à poluição têm vindo à tona nesses últimos anos e décadas, ainda existem diversas áreas com mananciais de águas cristalinas e puras no planeta. Portanto, isso é o que veremos. Então, hoje apresentamos algumas lagoas de águas incrivelmente cristalinas existentes no planeta. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Pum Pum Springs Localizada na Nova Zelândia, essa incrível lagoa se destaca pela clareza e limpidez de sua água. Estima-se que a lagoa produza cerca de 14 mil litros de águas extremamente cristalinas por segundo. Para se ter uma ideia da limpidez hídrica produzida nessa lagoa, em 2011 a clareza das suas águas só ficou atrás das gélidas águas subglaciais da Antártida. Apesar de algumas partes de suas águas parecerem em tom amarronzado, não se deixem enganar por tal aspecto, pois se trata do fundo da lagoa. De acordo com estudos feitos em 1993, a visibilidade aqui era de aproximadamente 63 metros de profundidade. Vale lembrar que o fundo da lagoa, na sua maioria, é coberto por areias brancas, o que destaca ainda mais a clareza das suas águas, bem como sua limpidez. Vale de Uzaigou, China No norte da província de Sichuan, lá na China, há um parque nacional declarado pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Nesse recanto do paraíso criado por Deus, a natureza é tão bela que seus turistas ficam sem palavras para expressar tamanha perplexidade diante de algo tão majestoso em forma de paisagem. No entanto, e vale lembrar que o que destaca mesmo e é procurado por todos, são suas incríveis lagoas multicoloridas. São 108 lagos com suas próprias características, todos diferentes uns dos outros. Tais diferenças, segundo a lenda local, se devem a uma deusa que teria recebido um espelho mágico de um jovem apaixonado. Porém, acidentalmente ela quebrou o presente e seus pedaços se transformaram em lagos coloridos. Bela história, hein? Segundo as rígidas leis de proteção ambiental do local, é expressamente proibido nadar, pescar ou alimentar os peixes em Uzaigou. Lago Crater, Estados Unidos O lago vulcânico Crater, localizado no estado de Oregon, é uma das lagoas mais profundas e límpidas do planeta. Suas águas são tão azuis e transparentes que a visibilidade alcança até os inacreditáveis 43 metros de profundidade. Vale ressaltar que tal profundeza alcança os assustadores 597 metros e como seu nome sugere, o crater está localizado na cratera de um vulcão extinto há cerca de 7.700 anos. Estima-se que o lago tenha se formado devido a séculos de acúmulos de águas das chuvas e muita neve derretida. Segundo os estudiosos, esse é o motivo-chave para o lago ter águas tão limpas e transparentes, mesmo não possuindo nenhum afluente ou efluente. Em outras palavras, seu abastecimento vem apenas dos céus e foram necessários 720 anos para que a lagoa se enchesse totalmente, segundo os estudiosos. Rio Sucuri, Brasil Mais uma vez o nosso Brasilzão aparece aqui na lista e desta vez trazendo direto do Pantanal um dos rios cercados por lagoas mais limpas do nosso planeta. Família, segundo turistas que tiveram o privilégio de visitar o local, a água do rio é tão transparente que às vezes parece ser invisível. A impressão que se tem é dos peixes estarem flutuando no ar e de você estar literalmente voando devido a tanta limpidez aquática. Com lagoas dotadas de uma água azul com tonalidades verde esmeralda, essa porção de águas claras e preservadas não poderia estar de fora dessa lista de hoje. Comentem aí. Fazer um passeio de flutuação no rio Sucuri é contemplar as belezas do Brasil de forma plena e inesquecível. Lagoa Blue Lake, Nova Zelândia Localizada no distrito de Tasman, essa pérola rara é uma pequena lagoa ou lago de água doce natural, considerada a mais límpida do mundo. Olha isso, família! A lagoa é alimentada por outros dois rios e pela infiltração subterrânea ocasionada através dos detritos provenientes de deslizamentos de terra de outro lago bem maior chamado Constança. Com suas águas extremamente claras, um estudo feito em 2011 constatou que a visibilidade da lagoa variava entre 70 e 80 metros de profundidade. Para efeito de curiosidade, a visibilidade que se tem de uma água destilada, considerada pura e límpida, é de 80 metros, ou seja, a mesma visibilidade do Blue Lake. É outra porção de água existente no planeta que não dá para acreditar que exista e está muito bem preservada. Espero que vocês tenham gostado. Bom, família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL